Nos meus mandatos, tenho lutado em defesa dos direitos dos trabalhadores em transporte. Consegui aprovar um projeto de lei que permite que as prefeituras regulamentem os aplicativos. Os aplicativos não respeitam os direitos trabalhistas. Conseguimos também aprovar a ampliação do limite de pontos na carteira para os motoristas profissionais. São motoristas que dependem da carteira de motorista para trabalhar, para exercer sua função. O antigo limite era de 20 pontos, agora é de 40 pontos. Com isso, nós vamos ter segurança nas estradas e, ao mesmo tempo, a garantia de emprego para todos os trabalhadores em transporte.